Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Novamente eu quero apresentar para vocês o site GoodOffer24 Mas desta vez eu quero tirar algumas dúvidas de muitas pessoas aí De alguns vídeos já anteriores a respeito do GoodOffer24 Bom, o que acontece? Muitas pessoas têm comentado sobre o pequeno valor que é cobrado no site aqui Pelo Windows 10 Pro original E por que disso pessoal? É porque eles vendem licença OAN O que seria a licença OAN do Windows 10? É aquela licença que é atrelada ao seu hardware Então você vai comprar a licença E ela vai ser vitalícia, é definitiva Porém para aquele hardware do seu computador Ou seja, ele vai ficar atrelado à sua placa-mãe Se você trocar a sua placa-mãe você perde essa licença Por isso que é bem barato esse valor Mas todo mundo sabe também que mesmo que você troque algum hardware da sua máquina Você entrando em contato com a Microsoft Você pode alertar que você está trocando um periférico do seu computador E assim você continua com essa mesma licença E é por isso que é barato Além disso, se você não confiar no site Você pode conferir também que outros sites grandes aqui do país Estão divulgando o site Como por exemplo, você pode ver aqui O Tecmundo, que é um dos maiores do Brasil Vocês todos com certeza já conhecem E também o TudoCelular está divulgando o mesmo site Então vocês podem ficar tranquilos quanto a isso Não é só eu que estou divulgando esse site Se você tiver alguma dúvida em relação à idoneidade do site É um site totalmente seguro Se não, os maiores do Brasil como o Tecmundo e o TudoCelular Não estariam divulgando o site, certo? Então novamente eu quero apresentar para vocês o Windows 10 Pro 32,64 bits Aqui no site, caso esteja em dólares USD Você clica aqui, altera para BRL E aí você vai poder ver o valor do Windows 10 Pro original Para você ativar na sua máquina Para você ativar na sua máquina É recomendado que você tenha o Windows 10 original Para você ficar livre aí De aqueles ativadores piratas Na qual você pode prejudicar com malware o seu computador Além disso, o valor é esse Porém com o cupom de desconto que eu vou apresentar aqui para vocês De 30% de desconto Vocês sabem que o valor vai ficar muito menor do que isso Então você clica aqui em Buy Now, certo? E aqui é a hora de você colocar o seu cupom de desconto HW30 Aplicou aqui, vai clicar aqui em Apply E o valor de R$100 aqui vai cair para R$71, certo? Windows 10 original Pro, certo? Clicou aqui em Submit Order Você vai prosseguir aqui no site E aí, além disso, existem diversos métodos de pagamento Se você quer pagar mais barato Lógico, você escolhe aqui o PayPal Que vai ficar pelo mesmo valor que você adquiriu Sem nenhuma taxa Além disso, o seu pagamento é confirmado com mais rapidez Com o PayPal, você adiciona o seu cartão Em poucos minutos, já é confirmado o seu pagamento Ah, mas eu estou com medo do PayPal Quero total segurança Escolhe aqui o Mercado Paga Que vocês sabem que tem total segurança E é um dos métodos mais seguros de se comprar Qualquer produto online Então você escolhe aqui o Mercado Pago Vai ter uma taxinha um pouco maior Vai ficar R$80 Mas o recomendado para que o seu pagamento Confira mais rápido É o PayPal Seleciona o PayPal Coloca o cartão Clica aqui em Pay Now Em poucos segundos você recebe a sua licença Do Windows 10 Pro no seu e-mail E também se você vir aqui no site Na opção My Orders A sua licença também vai estar aqui Certo? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Espero que tenham entendido também Em relação porque o Windows 10 É vendido mais barato por esse site E também você pode conferir Em outros grandes sites do país Que também divulgam o site Para testar e acreditar na idoneidade do site Então é isso A licença é sim vitalícia Para aqueles que perguntam Quem gostou O link vai estar na descrição Para você adquirir Hoje em dia todos sabem Que é muito importante Você ter os softwares originais Um grande abraço a todos E valeu!